De cimento minha aldeia é coisa de índio, adorar a lua cheia é coisa de índio. Muito longe, longe daqui é meu lugar, meu coração brilha no coração na mata. A felicidade mora lá, onde o progresso é uma flecha que não mata. Amor, vem ver, vem ver, tem de tudo por aqui, vai no shopping escolher. Eu vi na TV, discoteca do saci, tem até karaokê. A elite faz o luxo, mas o lixo deita e rola. Juro, Paris, se você pisar na bola, a elite faz o luxo, mas o lixo deita e rola. Juro, Paris, se você pisar na bola, linda Yara, Yara. Dama da noite vendedora de ilusão, Tupinicópolis é gente. Cidade Luz é letra de canção, magia. É colorida pelo sol, e nesse mundo de alegria, o índio também joga futebol. Tupinambá, faz a galera no domingo, torcendo pelo meu Tupinambá. De cimento minha aldeia é coisa de índio, adorar a lua cheia é coisa de índio. Muito longe, longe daqui é meu lugar.